Mais um ano, né, estamos aí com a festa do Dia das Crianças, né, através da Secretaria de Assistência Social, mas envolvendo as demais secretarias. Aqui a gente, né, como eu sempre digo, a nossa gestão é uma equipe que trabalha unida, então todas as outras demais secretarias se abraçam, os funcionários da secretaria estão todos aqui ajudando, né, a servir a população, aqui as nossas crianças, os pais, enfim, toda a população. Bom, as crianças puderam contar com muitas brincadeiras e prêmios também no dia de hoje. Sim, sim, né, nós tivemos aí a parceria, né, das empresas, ajudaram com doações de bicicletas que serão sorteadas, temos aqui os brinquedos, né, infláveis que as criançadas, né, gostam, como também entregando picolé, algodão doce, refrigerante, pipoca, né, para todas as crianças aqui do município. Bom, e de fato a gente percebe, né, esse carinho que a administração tem pelas crianças, já que essa festa é uma tradição, né? Com certeza, né, não poderíamos deixar de realizar ela, né, e sempre procurando, né, atender melhor, estamos aí também personagens, né, inclusive a nossa secretária de assistência social está a caráter, né, para tirar foto com as crianças, brincar, vai ter várias brincadeiras daqui a pouco, então, assim, é agradecer mesmo, em especial com a secretaria de assistência social, toda a equipe que faz, realiza, organiza, tudo com muito amor e carinho, como também a todos os funcionários, né, por atender o nosso pedido, o nosso chamado, vestir a camisa da gestão e estar aqui em pleno domingo à tarde, né, trabalhando para essa festa acontecer. Bom, e vale lembrar também que essa festa marca o encerramento da exposição do Vale dos Dinossauros aqui no nosso município. Exatamente, né, tivemos aí uma semana com o Vale dos Dinossauros, né, que é a parceria do deputado Nininho, proporcionando isso ao nosso município, né, Tivemos aí visitantes de cidades vizinhas que vieram aqui, nossa cidade, para conhecer o vale, né, aqui a nossa população todas as noites, né, durante o dia, tivemos as escolas vindo aqui também, então, assim, foi uma semana de realizações para as nossas crianças, com certeza. E aí E aí Obrigado.